Quem perdeu o prazo para fazer o recadastramento biométrico este ano poderá votar nas eleições municipais de outubro próximo. A decisão é do TRE-MG, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. O órgão também determinou que os títulos desses eleitores faltosos não sejam cancelados. A medida vale para Caratinga e outras cidades da região. Quem explica todo o processo é o chefe de cartório de Caratinga, Arilson de Carvalho. O TRE decidiu que os eleitores que não compareceram à revisão biométrica nos municípios de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Ubaporanga e Santa Bárbara do Leste, cujo prazo encerrou-se no dia 6 de março, que estes eleitores não terão seus títulos cancelados. Que eles votarão normalmente nas eleições deste ano, sem a utilização da biometria. O comando de cancelamento dos títulos ocorrerá apenas em novembro, após a realização das eleições, devendo estes eleitores, já a partir de novembro, procurar a Justiça Eleitoral para cadastrar a biometria e com isso regularizar o seu título.